Música O programa Forma está na Construtora Pereira Alvim e hoje a gente apresenta os trabalhos mais recentes do profissional, do arquiteto Rui Spinelli faz dois anos que você é o responsável por todos os projetos aqui da Construtora Pereira Alvim, Rui Isso Fabinho, eu e minha equipe desenvolvemos há cerca de um ano e oito meses, quase dois anos e todos os projetos que estamos oferecendo para o mercado Então pessoal, vamos para a rua conhecer os trabalhos mais recentes do arquiteto Rui Spinelli hoje aqui no programa Forma Música Bom, nós estamos aqui diante do lote onde vai ser erguido o edifício Bela Vista uma sacada absoluta em Ribeirão com uma vista tremenda Esse edifício se localiza ao lado do edifício Sequoia uma referência em construção de Pereira Alvim de altíssimo padrão três dormitórios ou quatro dormitórios com possibilidade de variação de planta mais variada Música Nós estamos aqui na localização do edifício Gardênia de três suítes, 146 metros quadrados Você vai estar morando num apartamento que não se confronta ao lado ou à frente ou aos fundos de nenhum outro edifício Nós temos uma série de novidades dentro do apartamento uma sala longa que é unida à sacada podendo fechar essa sacada com vidro você vai proporcionar um ambiente excelente dentro do apartamento a possibilidade de união da cozinha à sala um gourmet, área de lazer para crianças piscinas, quadras sem dúvida nenhuma um apartamento singular Eu queria salientar aqui uma coisa super importante junto com essa excelência em projeto que a gente desenvolve eu procuro aliar os projetos os mais importantes os melhores parceiros possíveis e eu queria ressaltar aqui a importância da orca do castilho de alumínio que desenvolve algumas necessidades que eu proponho em projetos o Espacio Belo com materiais de acabamento em excelência, em atendimento hipervidro, torres, um material excelente e a Copave, móveis eu procuro equipar os nossos prédios e entregar com o imobiliário da Copave Nós estamos agora no espaço de negócio da Pereira Alvim onde são comercializados todos os empreendimentos da construtora Pereira Alvim o Rui apresentou o Gardênia que está sendo construído lá na Aliás Paulista essa primeira torre aqui, né Rui? Isso, isso é um ícone como eu já havia dito é um edifício altíssimo que vai revitalizar toda a área uma fachada que já tem a característica da Pereira Alvim e uma série de outras também você mostrou ao lado do Sequoia que é o residencial, o Bela Vista no ponto mais alto da Avenida João Fius ao lado do Sequoia também que se tornou um grande ícone aqui do local é perfeito, não poderia ser melhor uma sacada extensa para privilegiar, dar o privilégio aos futuros proprietários do apartamento uma condição singular Além disso, tem também como esse é um pré-lançamento o Bela Vista também tem o pré-lançamento da Fazenda Santa Maria pouca gente sabe mas também vai ser fantástico o local maravilhoso onde está sendo lançado esse condomínio Nós estamos terminando a proposta de dimensão de lote e de equipamentos uma série de grandes surpresas nesse empreendimento que vai ser também fantástico Rui, mais uma vez gostaria de agradecer hoje essa grande oportunidade do programa Forma mostrar seus trabalhos mais recentes também esse grande trabalho que você tem realizado com a Pereira Alvim projetos fantásticos de sucesso lançou, vendeu tudo Eu que tenho a agradecer primeiro a vocês estarem aqui somos nossos parceiros também e é isso obrigado a vocês e aguardo vocês aqui Obrigado Rui, parabéns até a próxima em breve porque tem muita coisa nova para mostrar aí a gente volta aqui para mostrar para o pessoal Obrigado, obrigado a vocês até breve E aí Obrigado